Foi lá na beira da praia Aonde eu fui meu amor encontrar Encontrei ela triste chorando Sentada esperando na beira do mar Encontrei ela triste chorando Sentada esperando na beira do mar Trocamos olhares profundos E sorrimos para o mundo com amor e fé Hoje quando não trabalho Ficamos na praia brincando com a maré Ficamos na praia brincando com a maré Foi lá na beira da praia Aonde eu fui meu amor encontrar Encontrei ela triste chorando Sentada esperando na beira do mar Encontrei ela triste chorando Sentada esperando na beira do mar Trocamos olhares profundos E sorrimos para o mundo com amor e fé Hoje quando não trabalho Ficamos na praia brincando com a maré Ficamos na praia brincando com a maré Ficamos na praia brincando com a maré Ficamos na praia derivada Ficamos na praia brincando com a maré Ficamos na praia brincando com a maré